1, 2, 1, 2, 3, 4 Faço uma visita no hospital Vejo várias pessoas passando mal Com gente sofrendo doente E esse sistema tão incompetente Quando o governo vai tomar uma atitude Para melhorar nossa saúde É difícil para o povo ser atendido Essa situação nos deixa perdido 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 Esse cenário não muda nada São tantos sanguessugas que só dou mancada Olha como a saúde é moral O povo de saúde e PS é tudo igual Aí fica complicado Se liga aí político, seu safado Trabalhador coitado O tanto descaso fica revoltado 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 Chega pra marcar uma consulta É a maior demora, meu truta Esses panacas não tomam uma decisão Para ajudar a população A situação da saúde público é triste Mas assim mesmo o povo não desiste E muitos cidadãos que resistem Só faz uma promessa que não existe 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 O povo pobre passa a maior veneno Com tantas pessoas morrendo Esse governo tá nos matando Vira e mexe vem nos prejudicando E todo cano da saúde é geral Isso que acontece não é legal O abandono da saúde pública é fatal E parece que o suíço é normal É normal É normal É normal É normal Queremos mais saúde organizada O nosso estado Tá ligado Que a situação da saúde é delicado Essas ideias nos deixa indignado Teremos que se manifestar Para nossa saúde melhorar Se isso não mudar A escolha só irá piorar Se isso não mudar Piorar 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 Porque